Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mas calmos, depois da vitória emocionante de ontem, foi realmente um jogo que o Atlético se impôs. A gente imaginava que seria até pior, assim, pelo menos eu imaginava, sabia? Achei que a pressão ia ser pior, que o Pearol ia conseguir criar mais chances, que a gente ia ficar mais acuado. Mas acho que fizemos um bom jogo sem a bola, tivemos um deslize ali coletivo. Não vou responsabilizar só uma pessoa, mas foi um deslize coletivo. Mas acho que a gente conseguiu amular algumas boas opções do time do Pearol. O time do Pearol tem um momento de ápice ali na reta final do primeiro tempo, principalmente depois do gol. Mas depois eu sempre senti as coisas bem tranquilas, assim, para o Atlético. Até o momento que um a um parecia um placar muito razoável. E o Pedro Rocha vai lá e acerta aquele petardo, bota o Atlético em vantagem. Sempre bom lembrar que absolutamente não tem nada definido. O Atlético tem uma boa vantagem, mas para voltar para Montevidéu, a gente já assistiu gostinho, né? A gente já foi para Montevidéu, já fez um jogo histórico. Mas se esse jogo tem um peso 10, o jogo da final vai ter um peso muito maior. E eu tenho certeza que eu, que você e que esse grupo de jogadores vai querer estar em Montevidéu. E, pô, existem vários elementos do jogo que a gente pode trazer e alguns de vocês vão ficar até um pouco surpresos. Porque o elemento vai ser mercado da bola. Ah, Thiago, o que tem a ver mercado da bola? O que você quer falar sobre mercado da bola? É Daniel Alves? Tem alguma coisa a ver com a contratação do multicampeão? Cara, não tem nada a ver com o Daniel Alves. Absolutamente nada a ver com o Daniel Alves. Tem a ver com o modelo de contratação, tem a ver com calma no mercado, tem a ver com pontualidade no mercado, tem a ver com a maneira que o Atlético conseguiu se reforçar. E eu acho que esse é o primeiro grande ponto desse vídeo, tá ligado? A gente precisa deixar muito claro que o Atlético começa a temporada com o trauma da temporada passada, tá ligado? No final das contas, a gente viu um Atlético gastando muito dinheiro, um Atlético contratando jogadores que não viraram reforços, ficaram apenas como contratações. A gente pode lembrar de Geovânio, a gente pode lembrar de Marquinhos Gabriel, a gente pode lembrar de Ravanelli, a gente pode lembrar de Jorginho, a gente pode lembrar de vários outros nomes, que existia uma expectativa de um rendimento a partir de um processo de reformulação, e isso não aconteceu. Então, qual era a cabeça do clube? Contratar menos, a gente já tem uma base que foi extremamente competitiva na reta final da temporada passada, e a partir daí, ir reforçando pontualmente. Chega Marcinho, chega Babi, chega Terence, chega Pedro, chega Fasson, chega Nico, sabe? E o Atlético monta uma estrutura ali, junto com jogadores provenientes da base, junto com jogadores provenientes do time de aspirantes, da temporada passada. E muitos questionam o elenco do Atlético. Eu vou tentar fazer um reserva titular rapidinho, só para a gente entender de que a gente está falando. Santos, Bento, Marcinho, Kelvin, Thiago, Pedro, Zé, Fasson, Nico e Nicolas, ou o Luan, vou botar o Nicolas de lateral, vou subir o Luan Patrick, aí Richard e Eric, Cittadini e Christian, aí você tem, mais à frente, possibilidade de Nicão, de Terence, tem Jader e tem Pedro Rocha, Bissoli, você tem o Kaiser, no lugar do Abner ali, você tem o Nicolas. Cara, então, acho que, porra, dentro das nossas possibilidades, um time reserva de Bento, Luan Patrick, Lucas Fasson e Nico Hernandes, Kelvin, Nicolas, Christian, Cittadini, Jader, Pedro Rocha e Kaiser, está longe de ser um time ruim. Longe, longe, longe. Isso porque a gente não citou alguns jogadores que a torcida tem uma implicância bem maior, sabe? Carlos Eduardo, Fernando Canezinho, a gente não citou eles. O Jadson já foi embora, tem alguns jogadores jovens emprestados que podem voltar e ter uma utilidade. Então, o elenco de 2022 do Atlético promete muito, porque o Atlético vai continuar sendo pontual. E essa estratégia de mercado foi muito certeira, sabe? Você contratar pouco, mas contratar bem. Você diminuir sua folha salarial em quantidade, mas aumentar alguns degrauzinhos para conseguir aceitar jogadores que qualifiquem no seu elenco. Contratar não é uma brincadeira de futebol manager. Contratar não é FIFA. Contratar é entender vários cenários que o jogador pode te oferecer. Como esse jogador trabalha no vestiário. Qual é a relação desse jogador com o treinador. Esse jogador tem encaixe com o elenco atual. Tem encaixe com o modelo de jogo que se quer ter. Sabe? Eu vi muita gente falando muita besteira que o Atlético estava dormindo no mercado. O Atlético sempre esteve muito ligado. O Atlético só foi mais seletivo. O Atlético conseguiu olhar para boas oportunidades e investir certo. O investimento no Matheus Babi, infelizmente, foi interrompido. Mas são 12 milhões que certamente vão retornar ao Atlético. Assim como a gente tem a mesma certeza que os 10 milhões do Abner vão retornar em um dia. É impossível o Abner não ser vendido para a Europa. Eu boto minha mão no fogo. Mesma coisa do Babi. Aí a gente vai ganhar em euro, uma moeda muito mais valorizada. Óbvio que em algum momento isso vai ter um custo. Mas você precisa pensar num retorno. E para você ter um retorno financeiro é porque esse jogador te deu um retorno técnico. Sabe? Acho que o Babi é um grande exemplo. O Terence, cara. O Terence é um cara que vai virar ídolo. Sabe? O gol do Terence contra o Pé-Roll é só mais uma prova que esse cara ainda tem uma história longa e muito bonita para escrever com a camisa do Atlético. O Terence é muito, muito, muito o perfil do jogador que vai ficar marcado para sempre como um dos grandes destaques do Atlético. Ontem ele já entrou para a história. Com um gol. Em um momento. Mas eu tenho certeza que ele vai multiplicar ainda mais esses momentos. E a partir daí a história dele vai ser muito mais bonita. Sabe? Tem aí mais um jogo contra o Pé-Roll. Tem aí uma final. Tem várias outras temporadas. O Terence foi uma observação que não era um cara que estava em foco. Muito pelo contrário. Estava no futebol uruguaio que o futebol brasileiro costuma olhar muito pouco. E o Atlético aproveita uma situação de mercado. Ver que o Atlético Mineiro quer diminuir custos. Consegue o Terence. E o Terence vem dando gradativamente essa resposta. Até que chega num jogo desse. E faz o que faz. Tá ligado? E você tem também Pedro Rocha. Outro jogador que mereceu investimento. Uma negociação difícil. O Atlético vai lá. Traz o atleta. Ah, Pedro Rocha perde gol em alguns jogos. Perde gol. Pedro Rocha irrita a torcida em alguns momentos. Irrita a torcida. Mas é um jogador que tá voltando. E precisa ter toda a sua capacidade física. Sabe? Pra render o esperado. Então, no final das contas. Acho que em poucas áreas do futebol. A pressa é tão inimiga da perfeição quanto no mercado da bola. Eu sei que existe uma ansiedade muito grande pra ver um grande número de reforços. Alguns nomes que a torcida supervaloriza por acompanhar muito pouco em outros clubes. Mas, cara, se tem um cenário que eu fico tranquilo, o Atlético é esse cenário de contratação. Eu sei que quem tá lá é muito qualificado. Sabe? Eu sei que quem tá lá pode nos dar o que a gente busca. Jogadores capazes de se desenvolver vestindo nossa camisa. Então, o gol do Pedro não é à toa. O gol do Terange não é à toa. Sabe? O clube de futebol é muito maior do que os profissionais que a gente tá ali vendo. E eu confesso que eu nem sei se chama de Diff mesmo. Mas esse setor de análise de desempenho voltado pra reforços ganhou uma semifinal de sul-americano. Vocês têm noção disso? Não foi o Alto Ori, não foi o Tomás, não foi o Lazzarone. Foram esses caras que vislumbraram possibilidades. E os jogadores que eles tanto trabalham conseguiram nos dar uma vantagem muito grande pra retornar a Montevidão. Então, no final das contas, o Atlético não tá dormindo. O Atlético tá muito atento. Tem gente que trabalha dia e noite pra entender essas possibilidades. É que a gente não tem tanto conhecimento. Na real, a gente é muito ignorante sobre os bastidores do futebol. E eu me incluo nisso também. Sabe? Então, a gente acaba cometendo muitas injustiças. O que eu convido pra vocês é continuar apostando nesse Atlético. É continuar acreditando nesse Atlético. Porque a gente fala de um elenco hoje que é bom. Talvez seja suficiente. A palavra é certa. Mas ano que vem, pode ter Jaja, pode ter Jonathan, pode ter vários outros nomes que, por exemplo, um título de Sul-Americana nos possibilita contratar. Porque receita aumenta, calendário muda, sabe? Então, no final das contas, é muito gostoso você ver o processo acontecendo. Mas, às vezes, esse processo tem que sangrar na carne. E você? Tá disposto a sangrar um pouquinho pra ver o Atlético novamente numa final grande? Tá disposto a perder alguns jogos pro Cuiabá, pro Palmeiras, pro Galo, pra ver o Atlético novamente numa final grande? Eu tô. E eu sei que tem muita gente ali trabalhando muito sério. Então, Diff, ou qualquer nome que realmente seja desse setor, esse vídeo é dedicado pra vocês. E, obviamente, reconhecendo o valor de Terence e Pedro Rocha, dois jogadores que marcaram golaços. Valeu? Tamo junto a nós. Mais um Tá Ligado pra Vocês.